Oi pessoal, meu nome é Sarita e esse é o canal da Mucane Shop e hoje eu quero dar uma dica pra vocês de como acender o carvão pra você fazer a sua defumação. Então, eu sugiro vocês terem pegador, olha, o meu tá usado, é isso mesmo, ele vai ficar assim com o passar do tempo, mas esse pegador é muito importante, porque eu sugiro vocês a usar tipo carvão de anarguilho, sabe, aqueles que você pode encontrar em tabacaria, inclusive, pode encontrar em vários lugares. Eu tenho esse aqui que eu gosto mais que é o de bambu e ele tem um acendimento bem rápido. Então, o que eu gosto de fazer? Ele vem assim, ó, uns disquinhos, tá? Então, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de pegar, antes de acender, eu já ponho ele aqui no meu pegador, tá? E você pode fazer isso com o pegador de macarrão, de cozinha, sei lá, qualquer coisa prática aí na sua mão. E eu tenho aqui esse isqueiro, que é um maçarico, um mini maçarico. E aí, então, a dica que eu dou é você ficar com uma certa distância, pra você não inalar essa primeira fumaça que sai do carvão, tá? Essa fumaça não é legal e, assim, esse carvão, ele é super rápido de acender, olha só, gente. Então, você vai, depois que ele solta essas faíscas aí, que ele tá acendendo, ele vai durar cerca de uns 35, 40 minutos, tá? E aí, você pode colocar ele num incensário, num lugar que suporte o calor de cerâmica, de metal, do que for. E aí, você faz a sua defumação. Ó, esse aqui é meio incensário, tá, gente? É usado. Então, você coloca aqui, ele já está em brasas, tá? É que não tá dando pra ver muito bem, mas é isso, gente. Então, essa é a dica de hoje. Se você gostou, deixe seu joinha, curte o nosso canal, se inscreva e vem muitas dicas legais aí pela frente, tá bom, gente? Gratidão, tchau, tchau!